A palavra do Senhor vai falar aqui no livro de Amósio, capítulo 4, versículo 1, diz assim Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizes a vossos senhores, dai cá e bebamos. Versículo 2, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e as vossas descendências com as hojas de pesca. Amém? Você possa ficar com esta palavra, o teu coração fique na paz, um grande abraço.